Nós estamos aqui no Comércio de Piuí, no Centro Comercial, e vamos saber dos comerciantes o que eles esperam para este Dia dos Pais. E eu estou aqui com a Érica Delgado. Érica, Dia dos Pais chegando. E aí, você está pensando em comprar um presente para o papai que não seja meia ou cueca? Sim, ele merece muito mais do que uma cueca, do que uma meia. E o que você está pensando em comprar para o seu papai? Aqui no Comércio mesmo de Piuí? Aqui no Comércio mesmo. Até eu vou dar um bolinho para ele ali, de Feliz Dia dos Pais. Ele merece um exemplo de pai para mim. E eu estou aqui com o empresário Sebastião Lupécio dos Santos. Lupécio, nos fale como está a expectativa, a procura também, para presentes para este Dia dos Pais. A procura está muito boa, né? O pessoal está procurando calçados, chinelos, camisas de times, né? É, está muito bom a procura. Eu estou na expectativa muito boa, né? E eu estou aqui com a Renata Cristina Cândido. Renata, como que está a procura para presentes para o Dia dos Pais? Está tendo já uma procura grande já por presentes, né? Para o Dia dos Pais. A gente vem com uma loja repleta de novidades, muitas coisas, né? Para o Dia dos Pais, muitas opções de presentes. Qual a dica que você dá aí? Porque geralmente os papais sempre ganham cuecas, meias e acabam ficando um pouco tristes. Ó, a parte do vestuário a gente vem com camisas, calças jeans, né? Ternos, calça social, carteira, cinto, tem os calçados, meia, né? Aquele papai cervejeiro a gente tem cooler, canecas, conservadoras, né? Caixas térmicas. Então assim, a loja tem muita opção mesmo de presente. Renata, e no sábado funcionará até qual horário? Ó, no sábado a gente vai ficar de 8 da manhã até 7 e 15 da noite. Eu falo agora com a Giovana Silva. Giovana, é Dia dos Pais chegando nesse próximo domingo. Como que está a procura aqui para presentes para o papai? Esse ano está um pouquinho mais fraco o movimento, né? Eu vou admitir. Mas, graças a Deus, são épocas muito boas de vendas, né? Igual o Dia dos Namorados. E, graças a Deus, está tendo muita procura. Certo. E qual é a sua expectativa para até domingo? Vocês vão estender um pouquinho a abertura no sábado? No sábado a gente vai ficar horário normal, até 1h30 mesmo. Nicole, você já comprou o presente para o seu pai? Ainda não. Mas ainda vou comprar, né? Porque eu não moro aqui, né? Então, está meio difícil. E o que você está pensando em comprar para o seu papai? Olha, uma blusa, uma bermuda, uma calça. Tem que estar vendo, né? Guilherme, Dia dos Pais. Você está pensando em comprar um presente para o seu pai? Estou sim. Eu estou com bastante dinheiro guardado para poder comprar um presente especial para o meu pai. Vai sair aí das meias e cuecas e lenços? Sim. Esse ano, sim. Um beijo, pai. Te amo muito. Eu desejo um Feliz Dia dos Pais para todos e o importante para o meu pai, mais ainda. Eu quero mandar um beijo para o meu pai, né? Na verdade, eu tenho dois. Meu pai biológico é o Antônio e meu padrasto, que é o José Germano. Um beijo para vocês. Feliz Dia dos Pais. Um beijo, José Vumar. Então essa é a expectativa dos comerciantes aqui da cidade para esse Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais. Roselia Mourinho para o Jornal da Onda.